Mas vamos começar com um vídeo aqui do meu querido amigo Bem-vindo, Siqueira, pra gente ficar acompanhando aí a derrota do Bolsonaro, agora inelegível. Vamos ver juntos. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela democracia, alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, mas Bolsonaro é muito burro, é burro demais. A paixão dele por Lula, a obsessão dele por Lula é tão grande que ele deveria ter tatuado um L na barriga. Faz o L, faz o L. E aí, pra não dar muita bandeira, ele falou, vou fazer na barriga que não preciso mostrar pra ninguém. E era pra tatuar. Mas é tão burro que ele cortou de faca. Tá aí o L feito na barriga dele. O Grodek, o grande psicanalista polonês, pai da psicosomática, diria que foi somatização. Tanto ele falou de Lula que apareceu um L na barriga dele. Mas o Van Garten resolveu vitimizar Bolsonaro. Bolsonaro agora se passa de vítima. É um coitado, é um santo. Sempre jogou dentro das quatro linhas, jamais quis dar golpe. É um homem bom, nem coveiro ele é, coitado. Ele é vítima, é vítima. Então tira a foto desta merda, com esta foto nojenta, horrorosa, com este corpo nojento, com um L na barriga. Os neopentecostais dizem que quem tem a proteção de Deus, até o que é pra dar errado, dá certo. A recíproca é verdadeira. No caso de Bolsonaro, ele é ignorante, burro, porque pra ser fascista não basta ser ignorante. Tem também que ser burro. É o caso dos polsonaristas. No caso de Bolsonaro, até o que é pra dar certo, dá errado. A foto tirada e espalhada era pra mostrar o quanto ele é vítima. Ao contrário, a foto provoca nojo, a foto provoca repulsa, a foto mostra um L feito na barriga, marcado pro resto da vida. E a mulher? Bom, dizem as más línguas que bem ali no redondinho ela tem um Q de Queiroz tatuado. Ninguém sabe, na verdade. É brincadeira. Mas agora ele pode se apresentar de vítima de gente do mundo. Pode dizer que foi torturado pelo brilhante Ustra. Ele também é vítima daquele coronel nojento, torturador, estúpido, brilhante Ustra. Ou até do Erasmo Dias. Que o Areia Mijada, o Tarcísio Freitas, tanto gosta que ele foi torturado, que cortaram, que massacraram ele, fizeram um L na barriga dele, a ponta de canivete, que essa é a tortura do Brasil, que os comunistas, ele vive falando de comunismo. Que o comunismo, nós estamos salvando o Brasil do comunismo. Meu Deus do céu. Onde é que ele acha comunismo, pelo amor de Deus? Onde é? Nos últimos 20 anos, que país fez revolução comunista? Que país passou pro comunismo? Qual é a história desse papo de comunismo? Que papo velho, papo velho de general desdentado, de general em balão de oxigênio, papo velho de general broxa, papo velho, papo de comunismo, não assusta mais ninguém, só os babacas, os burros, porque além de ignorante, pra ser fascista, tem que ser burro, burro mesmo. Agora está inelegível, agora se faz de vídeo, eu sou um coitado, fizeram comigo um punhalado pelas costas, não tem punhalado pelas costas, você, Bolsonaro, punhalou a nação brasileira pelas costas, quando resolveu chamar os embaixadores do mundo inteiro pra desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro. E este é o primeiro de uma montanha de processos que virão atrás de você ou na frente de você. Tu vai pra cadeia, não basta só ficar inelegível, não, tu tem pra cadeia você, tua mulher, teus filhos, até aquele que parece uma lhama, aquela porcaria, todo mundo na cadeia, sobra talvez a fraquejada, coitado, aqui não apita nada, foi enfiada a força num jet ski pra passear com você. Acabou as motossiatas, acabou o jet ski, você chega sozinho no aeroporto, só tem um batalhão de fotógrafos e quatro pessoas gritando bandido, assassino, genocida, não é mais nada, acabou, só resta agora mostrar esse L na barriga, pra vergonha e nojo de todos nós. Que coisa triste, até o que é pra dar certo dá errado na sua vida, Bolsonaro. Você teve a chance, você podia ter feito maravilhas e não fez, porque é estúpido, estúpido no sentido de ser burro, como eu digo, pra ser fascista não basta ser ignorante, tem que ser burro também e tenta desesperadamente se vitimizar. Sai pelo mundo sem camisa, mostrando a todo mundo, olha aí, fui torturado pelo Lula, fizeram um L na minha barriga, ai meu Deus do céu, toma cuidado, daqui a pouco fazem na sua cara um V de Venezuela, ou uma foice e um martelo bem no seu fiofó. Cuidado! Os comunistas são perigosíssimos, torturam as pessoas vivas, é, o Brasil está à beira de um golpe comunista, agora ninguém segura o caminho. Apareceu um babaca aí na timeline, dizendo, General Heleno, levante sua espada, Braga Neto, levante sua espada, General Vilasboa, esses generais não levantam espada nem com os viagras que o exército comprou, nem com as próteses penianas não sobe mais a espada desses generais. Deixa de ser ridículo, gente, é como eu digo, pra ser fascista não basta ser ignorante, tem que ser burro também. Bom, seja lá como for, cada vez que Bolsonaro tira a camisa ele vai ter que conviver com esse L, ele fez o L na barriga, ele é apaixonado pelo Lula, não tenha dúvida, o sujeito é capaz de se rasgar todo pra fazer um L, era só tatuar, mas como tu é burro, rasgou de faca. Seja lá como for, estamos vivos, estamos livres, e cada dia mais livres de você, Bolsonaro. Quero te ver na cadeia, cumprindo todos os crimes, as penas por todos os crimes cometidos contra a nação e contra o povo brasileiro. Ninguém solta a mão de ninguém, ontem foi um grande dia e esta é uma grande semana. Um abraço! Ninguém solta a mão de ninguém, estamos juntos, continuemos, o fascismo não morreu, está aí andando pela rua com um L rasgado na barriga. Grande bem-vindo, Siqueira, gente, meu querido amigo aqui, a gente vai seguindo com as lives e conversando com vocês sobre tudo o que acontece para a gente ficar muito bem informados, querido. ou que